O Brasil perde 43 mil empregos com carteira assinada. Primeiro resultado negativo do ano mostra a dificuldade da economia para se recuperar. Cada vez que nós estamos olhando os indicadores, mostra que o país vai crescer menos nesse ano. 35% dos brasileiros aprovam o governo Bolsonaro, 27% reprovam. Segundo o Ibope, é a pior avaliação para o início de primeiro mandato. A Câmara dos Deputados cria a comissão especial que vai debater a reforma da Previdência. Ministro do Meio Ambiente nomeia oficiais da Polícia Militar para toda a diretoria do Instituto Chico Mendes. Suspeito é morto e moto-taxista palhado durante busca dos assassinos de um capitão na cidade de Deus, no Rio. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia não tem pistas do homem que esfaqueou uma menina de 11 anos em Pirapola do Bom Jesus, na Grande São Paulo. O crime deixou a população da cidade, de 18 mil habitantes, apavorada. O ataque aconteceu na porta de uma escola. A gente não sabe quem é. Uma operação policial no Rio de Janeiro para encontrar os assassinos de um capitão da polícia militar terminou em tumulto. Um homem morreu e um moto-taxista que estava trabalhando levou um tiro nas costas. Veja em instantes, prédio do maior Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro corre risco de explosão e desabamento. O vídeo mostra policial militar agredindo o rapaz durante a abordagem em São Paulo. A gente volta já, já. A polícia do Rio Grande do Sul descobriu um laboratório de criação de moedas virtuais. O uso das chamadas bitcoins no tráfico de drogas também é investigado. Um suspeito foi preso. Parentes e amigos da estudante Natália Ribeiro, que morreu afogada há quase um mês em um lago de Brasília, protestaram contra o rumo das investigações. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou quatro oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo como novos diretores do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Eles se juntam ao novo presidente do Instituto Coronel da Polícia Militar, Romero de Jorge Serqueira, também de São Paulo, nomeado para substituir Adalberto Eberhardi, que pediu demissão. Quase 3.400 pessoas foram presas em uma mega-operação realizada pela Polícia Civil de 26 estados e do Distrito Federal. Os alvos eram suspeitos de crimes graves, como roubo, homicídio e estupro. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu uma ação que autorizava a terapia de reversão sexual, a chamada cura gay. Ela atendeu ao pedido do Conselho Federal de Psicologia, que entrou no Supremo contra a decisão da 14ª Vara Cível de Brasília, que liberou psicólogos para terapias desse tipo. Fique agora com o pronunciamento em rede nacional do presidente da República, Jair Bolsonaro. Um policial militar foi flagrado agredindo um homem que já estava dominado em São Paulo. O vídeo foi divulgado nas redes sociais. A Polícia Militar de São Paulo informou que as imagens sugerem infração grave cometida pelo policial e que foi instaurado um inquérito policial militar. O maior Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro está em condições precárias. O prédio corre risco de explosão e de desarmamento. Quem precisa do serviço ainda sofre com a demora no atendimento e também com a ação de criminosos. O governo do estado do Rio de Janeiro informou que está preparando um plano de recuperação do IML para apresentar na audiência marcada pela justiça no dia 14 de maio. Um médico boliviano foi preso hoje na Grande São Paulo, acusado de usar documentos falsos para exercer a profissão no Brasil. E falsidade ideológica. Um preso morreu e outros seis ficaram feridos durante uma rebelião numa penitenciária na região metropolitana de Goiânia. 14 presos estão foragidos. E outras armas artesanais. O Brasil perdeu 43 mil vagas de trabalho com carteira assinada no mês de março. O número reflete o fraco desempenho da economia. Estou procurando a área de segurança. Os números do emprego e o cenário exterior ruim contribuíram para uma disparada do dólar hoje que encostou nos 4 reais, algo que não acontecia desde o período pré-eleitoral. O principal índice da Bolsa de São Paulo caiu quase 1%. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, determinou hoje a criação da Comissão Especial da Reforma da Previdência. É a próxima etapa na tramitação do projeto do governo. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou, no fim da noite de ontem, depois de 9 horas de discussão, o parecer do relator sobre a proposta favorável às mudanças. O Palácio do Planalto não irá se manifestar sobre a liberação das emendas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, negou o pedido de impeachment do vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, que foi apresentado pelo deputado Marco Feliciano, do Podemos de São Paulo. O parlamentar acusou Mourão de conduta indigna e de tentar conspirar para conseguir o cargo do presidente Jair Bolsonaro. Pesquisa IBOPE, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, mostra que o governo Jair Bolsonaro é aprovado por 35% da população. É o pior desempenho de um presidente eleito em início de primeiro mandato, desde a redemocratização. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, afirmou hoje que a verba para o programa Minha Casa Minha Vida só durará até o mês de junho. O alerta foi dado durante... O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje a lei que cria a empresa simples de crédito para facilitar empréstimos a pequenos e microempresários. O objetivo é injetar 20 bilhões de reais por ano na economia. Na hora de investir na loja de suplementos... Mesmo com a produção recorde de etanol nas usinas brasileiras, o preço do combustível não caiu nas bolsas. Os advogados do ex-presidente Lula têm oito dias para apresentar a defesa na apelação em primeira instância do processo sobre o sítio de Atibaia. Já no caso do Triplex do Guarujá, em que o ex-presidente teve a pena reduzida, a defesa ainda analisa a possibilidade de pedir que Lula cumpra a pena no regime semiaberto. O presidente do Sri Lanka pediu hoje a demissão do ministro da defesa e também do chefe da polícia do país. A suspeita é de que as autoridades tenham ignorado os alertas que poderiam ter evitado os ataques do último domingo. O número de mortos chega a 359 e oito terroristas já foram identificados. No futebol, o Atlético Mineiro perdeu para o Nacional do Uruguai e foi eliminado da Copa Libertadores ainda na fase de grupos. Bom, boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.